Você dá noci, dá noci de livre pra você. Com o relatório, com o relatório, com o relatório. O relatório é com a Resolvação de Santa Carta para a Sabeja do Rio Pinto. Para a Néa Teste, eu peço a dois, água mineral, cerveja e abeno a terra. Para a Néa Teste, eu peço a dois, água mineral, cerveja e abeno a terra. Para a Néa Teste, eu peço a dois, água mineral, cerveja e abeno a terra. É, eu não sei se ela vai, eu não sei se ela vai, eu não sei se ela vai, eu vou lá. É, eu não sei se ela vai, 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 eu não sei se Quatro batons da garota, salvagem da H2 Quatro batons da garota, salvagem da H2 Quatro batons da garota, salvagem da H2 Quatro batons da garota Oi, senhor tia, senhor Uma boa tarde para todos, saúde e paz Achei que muitos aqui já me conhecem, não é mal É oito anos vendendo 335, todo o seu cheiro também Para que a deficiência possa vir a sua perfeição Seria muito bem ter uma sequência comentando da minha deficiência Para me pedir qualquer tipo de dinheiro Mas não estou aqui trabalhando, fazendo a minha parte